E aí galera, tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez, vídeo de last day galera, o último dia na terra, é aquela série O Invasor, episódio 7 ou episódio 8, agora tô na dúvida galera, é o seguinte, tem uma notícia triste pra falar pra vocês galera, vamos voltar aqui no mapa aqui, eu participei do evento né galera, participei aqui do evento do invasor né, olha aí, agora tem até o evento do, tem até aqui o evento do coisa aqui ó, galera a casa do camarada que sumiu tá galera, sumiu, eu participei do evento aqui, vamos colocar um entrar aqui de novo aqui, e o que que acontece, minha gravação deu BO galera, deu BO, achei que tava gravando mas não gravei, Olha aqui galera, os itens que eu peguei na base do camarada, olha isso, peguei 1 a 12, eu ganhei, eu consegui o cartão Z galera, esse cartão Z aqui é só matando Big One, olha o que eu encontrei lá cara, top demais, encontrei essa placa de ferro aqui ó, 15, Eu também peguei aqui ó, barra de ferro, peguei prego, peguei esse frangão aqui galera ó, o peru na verdade, olha aí o kit médico aqui, caraca show, cartão B, outra 12 praticamente lotada aqui, cheia, É, placa de alumínio, olha isso, uma glockzinha, cara, que casa top que eu peguei aqui galera, muito boa mesmo, e aqui tem o couro, eu levei 20 pratinhas aqui de cenoura, Eu levei água, eu levei um racha cuca pela metade, perdi ele, e levei essa katana aqui, e sem contar com nossa roupa aqui tá galera, a nossa roupa militar aqui que eu peguei no... Que eu peguei aqui tá, no evento que eu participei, tô com essa VSS aqui, tô com 20 peru aqui, tô com as paradas top aqui também galera ó, é, mas isso daqui a gente não usa não tá, Só em caso de emergência beleza, então galera, eu gostaria de pedir o like de vocês aí nesse vídeo aqui valeu, dá essa moral aí fortalecendo com o like aí tá galera, E eu vou tá guardando as paradas aqui valeu, vou tá guardando as paradas aqui ó, vamos jogar pra cá, vamos pegar essa barrinha de alumínio aqui ó, vamos jogar nosso cartãozinho Z pra cá, Acredito eu que o nego não vai pegar nosso cartãozinho Z aqui né galera, pô tomara que não pegue né, vamos jogar pra cá essa paradinha aqui ó, vamos jogar outra 12 pra cá, É moleque, se pegar nosso cartãozinho Z aqui eu vou pirar cara, vou pirar, vou chorar e tudo galera, vou chorar e tudo, vamos jogar pra cá os kit médicos aqui ó, Já formamos aqui top, show de bola mesmo, tem o combustível aqui, eu acho que essas paradas aqui eu vou levar lá pro, pro bunker galera, Vou levar essas paradas aqui pro bunker cara, não vou deixar aqui não, eu vou fazer o seguinte, eu vou levar pro bunker, vou botar esse pratinha aqui, beleza, Vamos jogar essa 12 pra cá, vamos jogar esse esprego né, vou deixar esse esprego aqui ó, vou deixar o cartãozinho, o cartãozinho eu vou levar também pro bunker, Vou levar a glock também pro bunker, vou deixar o combustível aqui tá galera, o pano, eu vou jogar pra cá o pano, vou jogar pra cá o ferro, vou jogar essa parada aqui beleza, Vamos ali no, nos invasores, essa parada aqui eu vou jogar pra cá que a gente pega e come depois tá galera, a gente pega e come depois pra deixar as paradinhas aqui, Vamos deixar essa plaquinha de alumínio aqui né galera, vamos deixar essa plaquinha de alumínio aqui, vamos aqui nos invasores aqui, Vamos ver o que eles querem aí galera, eles querem a paradinha aqui ó, vamos lá, vamos dividir aqui ó, vamos botar 3 aqui, vamos ver, Opa, não acharam legal não hein galera, não acharam legal não, vamos dividir aqui ó, só isso, hehehehe, Cadê? Opa, tá de brincadeira, calma filho, opa, muito bom negócio, muito bom negócio galera, ó, vamos dividir aqui, beleza, opa, vamos lá, muito bom negócio, Sabia, podia contar com você, ele tá querendo nossas 12 barrinhas de alumínio galera, vamos lá, vamos jogar um peru pra cá, beleza, show, isso aí ó, tá de brincadeira, Caraca galera, tá complicado aqui, vamos jogar essa parada pra cá, nada mal, nada mal, beleza, vamos dividir aqui ó, Vamos tirar pra cá, tá de brincadeira, beleza, rapaz, eles querem a paradinha toda nossa aqui hein, não quer frango não galera, não quer frango não, Vamos ver, vamos botar esse pernilzão aqui, também não quer pernil, hehehe galera, vamos ver aqui ó, nada mal, nada mal, beleza, vamos tirar essa parada daqui, Tá de brincadeira, ele quer esse aqui também hein galera, vamos ter que ver uma paradinha melhor aqui hein galera, vamos ver uma paradinha melhor aqui, Vamos ver essa placa de alumínio aqui, vamos ver se de repente essa placa de alumínio aqui, tem a plaquinha de ferro aqui, a gente consegue tapear eles aqui, tá galera, Porque eu não quero dar o... vamos dividir aqui ó, vamos dividir aqui, beleza, show, um bom negócio aí, saber que podia contar com você, Vamos dividir aqui, vamos dividir aqui ó, vamos tirar, não, tem que deixar galera, tem que deixar, vamos perder isso aqui pra eles, tá galera, Vamos botar um dividir aqui, beleza, muito bom, nos vemos, porra, mas vocês vêm saquear nossa base aqui cara, isso que é sacanagem né, Isso aqui que é sacanagem, eles vêm saquear e vamos que vamos, tá galera, eu tô com o que aqui na mão aqui ó, eu tô com a 12, tô com o espadão aqui né galera, Vamos... vamos ver se a gente tem uma outra paradinha aqui pra gente poder... poder fazer uma parada maneira aqui ó, Vamos jogar pra cá ó, vamos jogar o frango pra cá, beleza, show, isso aqui a gente deixa aqui, cenoura, cenoura, a gente tá com 6 aqui, Vamos jogar pra cá a pratinha de cenoura aqui e vamos deixar essa outra cenoura aqui, tá galera, essas paradas aqui eu vou levar pro bunker, vou levar pro bunker, Deixa eu ver se eu só consigo uma... uma armazinha aqui ó, que eu sei que tinha uma paradinha de uma de arma aqui galera, eu sei que tinha uma paradinha de arma aqui ó, Vamos ver aqui ó, corda, beleza, água tem aqui, rapaz, eu lembro que tinha uma parada de um martelo aqui cara, mas vamos lá, vamos lá, não tem não, Uma barulheira aqui total aqui no... Beleza aqui, não tem galera, não tem, vou deixar esse spam aqui não galera, vou levar pra lá, Vou levar pra lá, vou levar pra lá, levar tudo pro bunker, vou levar tudo pro bunker, vou com essa roupa aqui mesmo, vou com essa katana aqui, E vamos lá galera, vamos no bunker, depois a gente vai pegar, vamos farmar nas paradinhas ali, valeu? Vamos farmar tudo que tem direito ali, tá? Vamos lá no bunkerzão, rapidão, o bunker tá fechado aqui ó, vamos botar um correio aqui, beleza, a gente não invade mesmo o bunker né cara, A gente aqui no vendedor né galera, dei mole aqui, depois a gente vai no vendedor tá? A gente vai dar umas farmadinhas loucas aqui, depois a gente pega e vai no vendedor de boa, e vamos lá, vamos com tudo que... Cara, cartão Z galera, cartão Z, é muita sorte mesmo cara, muita sorte mesmo, conseguiu o cartão Z cara, é impressionante, beleza? Ó, tem um zumbi caído aqui cara, tem um zumbi caído aqui com a glockzinha aqui, vamos jogar essas paradas aqui, Acho que ele não vem no zumbi não, mas se eu tirar as paradas do zumbi, opa, quase que eu faço besteira aqui hein galera, Vamos jogar esses panos aqui no zumbi aqui ó, de boa, Isso aqui cara, galera, eu vou fazer um cofre de ferro tá galera, eu vou tá fazendo a parada de ferro boladona aqui pra vocês, Beleza, boladona mesmo, vamos jogar pra cá, joga, isso aí ó, ó que lindo, Topzera rapaz, topzera, eu pego essa aguinha pra cá, que a gente vai precisar de beber, Vamos ver os outros caixotes aqui, tem a atadura ali, tem a paradinha aqui também, Aí tem um martelozinho aqui galera, tem um martelo, e tem um... Vamos equipar aqui, vamos equipar com a katana mesmo, e vamos farmar galera, a gente precisa farmar madeira, A gente precisa farmar pedra, porque a gente vai pegar, e vamos deixar a nossa base, aí eu vou fazer um cofre de... De aço tá, no meio da base, vou focar nele ali, vou botar 6 baús nele lá, e vou focar com tudo, vamos aqui na... Vamos direto aqui né galera, vamos direto aqui, temos um com 9 de energia aí, E vamos com tudo lá, pra gente poder pegar os itens dessa caixa aí, vamos ver se a gente consegue alguma coisa boa, beleza? Conto com o apoio de vocês aí, deixando o like tá galera, arrebenta no like aí, porque não é todo dia que a gente consegue o cartão Z não cara, Não é todo dia não cara, pô, eu tô com pena do camarader que perdeu o cartão Z, mas, Eu não posso deixar passar uma oportunidade dessa né galera, nessa conta aqui eu não posso não, beleza? Então vamos lá, deixa eu dar uma ajeitada aqui, isso aí garoto, isso aí... Pô, só faltava essa, o controle da pau aqui galera, só faltava essa, mas vamos lá, vamos lá, beleza? Vamos no miudinho aqui ó, vamos no sapatinho aqui ó, no miudinho, Vamos logo pegar ele por trás ali galera, vamos logo pegar ele por trás ali, show, beleza? Abaixa aqui, vai demorar um pouquinho que eu tô usando o teclado tá galera? Vamos lá de miudinho devagarinho, show, arrancamos o cucurucu dele ó, Cuspiu na gente, não tem jeito, vamos lá, Ó a caixa tá aqui galera, Veio outro zumbi aqui ó galera, show, Arranca o cucurucu dele, arranca o cucurucu dele, Vamos equipar aqui galera, vamos equipar, Tamo bem na fita ainda galera, tamo bem na fita aqui, Vamos botar um abrir aqui de boa aqui, Vamos lá galera, vamos lá, Vamos ver se a gente consegue alguma paradinha aqui hein, Abre aí neném, Opa, motô galera, Motô, aí sim, Aí sim, top demais cara, Top demais, Deixa eu dar uma ajeitada aqui, Ver se o controle vai funcionar aqui, caraca, Brincadeira, parou de funcionar na, Na gravação né galera, Mas fazer o que, é assim mesmo, Então galera, vamos fazer o seguinte, Vamos meter o pé aqui, Vamos farmar tudo que tem direito aqui né galera, Vamos farmar tudo que tem direito aqui, beleza, Vamos farmar tudo que tem direito aqui, Vamos pegar todos os zumbis que tem aqui ó galera, E a gente pega, Cadê eles? Aqui ó, Tem um aqui ó, Uma abaixadinha aqui ó, Na direção dele aí ó, Isso aí garoto ó, Já estamos vendo ele ali, Já vamos arrancar o cucurucu dele aí ó, Show, Show de bola, Show, Já deixou a gente sem roupa aí, Peladão aí, Vamos lá, Vamos lá, Boa, 34, Vamos comer uma paradinha aqui galera, Vamos comer uma paradinha aqui, Vamos pegar logo essas frutinhas aqui ó, Que a gente vai precisar hein, Pega aí, Show, Cadê? Caraca rapaz, Cartãozinho amarelo pra gente hein galera, Cartãozinho amarelo pra gente aí, Tá topzera, Tem outra frutinha aqui ó galera, Tem outra frutinha aí ó, Pega, E nisso a gente vai, Vai só comendo aqui, Vamos enchendo aqui, Porque se vier um boot aqui galera, A gente não dá mole né galera, A gente não dá mole, Beleza, Vamos lá, Vamos lá, Isso aí garoto, Isso aí, E depois a gente pega, Vai deixando na automática, Aqui vai farmando, Tudo tem direito aqui galera, Vai farmando tudo em direito aqui, Pô, Queria mostrar pra vocês, Invadir na caixanga do camarada, Mas infelizmente galera, Não deu, Não deu certo, Beleza, Acho que não tem mais zumbi aqui não galera, Tem mais zumbi aqui não, Vamos metendo na automática aqui, Vamos conversando aqui, Vamos ver se a gente consegue, Fazer uma machadinha aqui, Não consegue fazer a machadinha ainda não, Beleza, Fruta, Fruta aqui, A gente vai, Vai comendo ela, Boa, Boa, 99 aí, Tamo bem na fita aí, Caraca, Motou galera, Motou, Um rachacuco, Top demais, Então vocês tem que ficar ligeiro galera, Tem que ficar ligeiro aí ó, Beleza, Pega aí, Vamos lá, Vamos lá, Depois a gente mata esses parados, Nível 25, Nós chegamos no nível 25 galera, Tá ficando bonito, Tá ficando top, Vamos ver aí, Galera, Eu vou encerrar o vídeo aqui, Valeu, Eu espero que vocês tenham gostado, Vou deixar rolando aí, Tá, Deixa aquele like aí, Tamo junto, Valeu galera, Fui, 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 Fui,